As vitaminas melhoram a visão? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também algum comentário nos contando a sua experiência em relação às doenças da retina, alguma situação que você está passando ou que algum familiar já tenha passado. No dia de hoje eu vou falar sobre esta dúvida de um espectador que fala o seguinte, ele tem um problema na retina, provavelmente a degeneração macular, está tomando as vitaminas específicas para esta doença e não está sentindo nenhuma melhora. Nós já temos um vídeo muito interessante falando sobre as vitaminas para os olhos, eu recomendo que você assista. E aqui não sei se felizmente ou infelizmente o que este paciente está relatando é a mais pura verdade. O tratamento com as vitaminas para a doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é aquela situação que afeta a mácula de pessoas na terceira idade e que muitas vezes pode prejudicar muito a visão, é uma espécie de desgaste, uma degeneração da nossa área central da visão e que realmente em algumas situações pode prejudicar muito a visão da pessoa. A degeneração macular é dividida no tipo seco e no tipo exudativo. 90% dos casos costumam se enquadrar no tipo seco, que é um tipo mais crônico, onde a perda de visão é lenta e progressiva. E o restante, os outros 10%, podem acabar desenvolvendo o que nós chamamos de degeneração macular exudativa, ou forma úmida da doença. Porque quando existe a formação de vasos de uma membrana neovascular embaixo da retina, isto causa uma piora bastante aguda da visão, principalmente da nossa visão central. Aquela visão que é utilizada para ler e reconhecer pessoas, por exemplo. No caso desta última forma, que é a degeneração úmida, está indicada a realização das injeções intravitreas de antiegiogênico, que é um tipo de tratamento que surgiu nas últimas décadas e que é bastante revolucionário. Porque antigamente, estes pacientes acabavam muitas vezes perdendo boa parte da visão e de forma irreversível. Nós geralmente recomendamos também para os pacientes com degeneração macular, seja a forma seca ou a forma úmida, a suplementação vitamínica. Baseado principalmente no estudo chamado Aredes 2, onde foram testadas doses específicas de vitaminas para este tipo de doença. E foi visto realmente que a suplementação com estas vitaminas pode dar uma segurada na doença. Ou seja, foi visto que reduz em 25% a chance deste paciente evoluir para uma forma grave da doença. Mas infelizmente, não quer dizer que a visão do paciente vai melhorar pelo uso das vitaminas. Então isto realmente é verdade. Não é esperado que a visão melhore pelas vitaminas. É esperado sim que estas vitaminas possam ajudar a segurar o quadro para que ele não avance de forma tão rápida. Mas é muito importante fazer o acompanhamento de perto. É importante de vez em quando tapar o olho, tapar o outro, para ver se a doença não está avançando. Porque caso haja evolução da forma seca para a forma exudativa, então sim é necessário o tratamento com as injeções intravíteras para não apenas tentar melhorar um pouco a visão, mas para evitar uma perda muito acentuada da acuidade visual. É claro que para a forma seca não estão indicadas as injeções intravíteras de antirangiogênico. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever um comentário. e não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Invitrio.